A Palavra de Deus para hoje Jesus, segundo o trecho do Evangelho de hoje, foi para as margens do mar da Galiléia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram ao Deus de Israel. Como vimos, Jesus subiu a montanha, sentou-se e deixou as multidões aproximarem-se dele. Como nós abrimos espaços para que as pessoas possam se aproximar de nós? Vivemos num tempo onde as pessoas sempre mais se isolam. Mas, Jesus foi sensível aos necessitados, os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos, os muitos outros doentes, e ele os curou. Como está a nossa sensibilidade para com os nossos necessitados de hoje, todas as pessoas das periferias existenciais? Vivemos num tempo em que as pessoas sempre mais são descartadas. Ainda, Jesus, com sua atenção aos necessitados, causou admiração do povo e provocou que ele glorificasse a Deus. Como nós, com nossa prática, causamos admiração e glorificação a Deus? Vivemos num tempo onde Deus já não se torna visível. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.